O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, do Ministério da Educação, registrou até o início da noite de hoje mais de 3 milhões e 200 mil inscrições, realizadas por 1 milhão e 600 mil candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior. Cada estudante tem direito a fazer até duas opções de curso. As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje. Podem concorrer estudantes que fizeram o Enem em 2011 e que tenham obtido nota diferente de zero na redação. A inscrição deve ser feita na página do Sisu na internet.